Olá pessoal, sou Rodrigo França Meirelles, professor do Instituto de Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia. Estarei com vocês no componente curricular Planejamento e Elaboração de Bases de Dados, com carga horária de 30 horas. A disciplina é optativa para o curso de Biblioteconomia EAD e nela vamos estudar temas atuais e relevantes para a formação de vocês. Nesta disciplina, vamos estudar sobre conhecimentos que visam qualificar tecnicamente o bibliotecário para atender a necessidade de formação básica do conhecimento necessário para participar do planejamento e gestão de bases de dados nas organizações. Serão apresentados conceitos e abordagens importantes relativas ao planejamento de bases de dados, discutindo e destacando sobre a sua criação, requisitos, manipulação e implicações de sua utilização na atualidade dentro do contexto da biblioteconomia. Neste componente, vamos estudar sobre caracterização de bases de dados, conceitos, métodos e técnicas na elaboração de bases de dados, estudos de viabilidade e implicações sobre o uso de bases de dados em redes, planejamento, projeto e implementação de bases de dados. Usuários como fonte de requisitos para projetos de bases de dados. A disciplina possui três unidades organizadas por meio de aulas, atividades e reflexões sobre os assuntos estudados. Na unidade 1, conceitos relativos a bancos de dados, vamos estudar as bases de dados na biblioteconomia, conceitos e aplicações de bancos de dados e de sistemas gerenciadores de bancos de dados, os níveis de abstração e a modelagem do banco de dados, a participação ativa dos usuários para a modelagem de bases de dados. Já na unidade 2, planejamento e desenho de bancos de dados por meio de modelagem conceitual, estudaremos o planejamento de bancos de dados, desenho de bancos de dados baseado no modelo entidade relacionamento MEC. Na unidade 3, manipulação de bancos de dados, estudaremos a realização, criação e manipulação de bancos de dados, as influências de um modelo incompleto no projeto de um banco de dados. Em todas as unidades, teremos atividades descritas na agenda de estudos. Teremos três atividades avaliativas, uma oficina presencial valendo 20 pontos, uma atividade valendo 30 pontos e uma prova valendo 50 pontos. Ao final da disciplina, você poderá alcançar até 100 pontos. As atividades estão descritas na agenda de estudos e no plano de aprendizagem. A compreensão e assimilação dos conceitos e aplicações sobre bases de dados são de grande relevância para o bibliotecário. Espero que a disciplina provoque e estimule vocês a aplicar da melhor forma possível os conceitos estudados em suas atividades profissionais. Sucesso para todos! Abertura 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 Abertura